Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que estava transportando cerca de 800 filhotes de tartaruga na noite desta quarta-feira na BR-290 em Eldorado do Sul. Em ação de combate ao crime, os policiais abordaram um automóvel Cerato que vinha da zona sul do estado em direção à capital gaúcha. Os agentes desconfiaram do motorista e, durante a revista, encontraram os animais em sacos de pano, escondidos em um compartimento oculto no carro. Ao abrirem os sacos, os policiais encontraram os animais em condições precárias. Aos policiais, um homem de 49 anos que não teve nome de fugado afirmou que venderia os animais em Florianópolis e que havia comprado na cidade de Pelotas. Cada animal custa em média cerca de R$ 50,00 em lojas especializadas. O homem foi preso por crime ambiental e conduzido para a Polícia Judiciária para registro da ocorrência. Os animais foram levados ao Ibama para tratamento e, posteriormente, serão encaminhados de volta à natureza. Música Legenda Adriana Zanotto